Fala galera, voltamos aqui com informações bombásticas, positivamente falando, hein? Ao Encrypto chegando aí com tudo, sendo mais uma vez comentadíssima aí nas redes sociais. Mas galera, vou passar aqui pra vocês duas informações, na verdade são três, tá? A primeira você já está vendo aí, ó, site de cara nova, atualizado, pessoal, sempre inovando, trazendo novidades aí no site e na plataforma também, galera. Olhem só a plataforma aqui, que bacana, tá? E eu vou passar pra vocês aqui a segunda grande novidade e depois a terceira, tá? Então já falei do site e a plataforma, de cara nova aí, né? Com atualizações bombásticas. Olhem só agora, galera, vou passar aqui pra vocês, tá? Falando em galera, olhem como que tá o grupo do Telegram, da Ao Encryptos, 303.452, hein? Eu ia dizer quase 300 online, olhem só, 257 membros online durante a gravação deste vídeo. O que que eu fiz, galera? Coloquei na descrição deste vídeo esse grupo do Telegram, aonde o canal está presente, monitorando tudo, acompanhando todas as informações. Vocês podem entrar lá gratuitamente também, tá? E também coloquei o site oficial pra vocês terem acesso aí às mesmas informações que o canal tem, tá? Lembrando a todos, falando em informações, que nós estamos aqui trazendo informações. Eu não faço aqui nenhum tipo de recomendação, tá? Não fazemos também recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto ou token. Nós estamos aqui trazendo informações pra vocês que, vamos dizer assim, assim como o canal gostam e acompanham, né, este universo, vamos chamar assim, gigantesco de cripto, tokens e ativos, tá, galera? Então nós estamos aqui no site e eu vou passar aqui pra vocês mais uma grande novidade, tá? Está aqui no site mesmo, ó, dia 5 de janeiro. Vão ser liberados aí na plataforma, né, de games a questão de opções binárias. Tem até um folderzinho aqui que eu separei pra compartilhar com vocês. Olhem só, opções binárias, teste seus conhecimentos, ganhe criptos, tá? Nós pegamos aí lá do grupo. Pessoal, bombando ao em cripto, quero pedir pra você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, já faça isso agora, neste momento. Deixe o like neste vídeo e responda pra mim o que você está achando aí da ao em cripto, inovando, trazendo novidades aí e opções binárias liberadas aí a partir do dia 5 de janeiro. Vamos agora pra notícia mais bombástica ainda, galera. Olhem só que bacana esta notícia. Separamos aqui também um folder pra vocês. Em breve, ao em cripto, em processo de listagem já para co-injecto. Olha só que bacana esta grande novidade aí pra vocês. Já está em processo de listagem, galera. Olhem só este desenho aqui. Show de bola ao em cripto chegando aí, sendo muito comentada. E agora, galera, já tomando aí grandiosas proporções, galera. Bom, nós vamos continuar monitorando tudo, tá, de ao em cripto. Nós vamos continuar lá no grupo. E a qualquer momento nós voltaremos aqui, inclusive, né, a questão também das opções binárias aí pro dia 5 de janeiro. Inclusive também, né, com este andamento aí para co-injecto. Qualquer momento nós vamos voltar com mais informações pra vocês. Por isso, é importante vocês ativarem o sininho de notificações, porque assim no nosso próximo conteúdo chega uma notificação no seu celular e você vai poder aí participar e interagir, né, conosco nas informações sobre ao em cripto que está dando o que falar positivamente falando nas redes sociais. Pessoal, grande abraço a todos vocês que estão acompanhando o canal e até o nosso próximo conteúdo ao em cripto.